Pô, caralho, esse bagulho do pescoço, absurdo, velho, pô, não dá pra colocar isso aí, não dá, né? É muito foda, pô, deixa eu ver se eu acho aqui. É, no pescoço, é no meu pescoço, bom, isso aí é louco, velho. Puta, que gabigol o pescoço. Ela é vestida de pescoço. Vamos fazer uma música no pescoço pra ele. Aí, aí, aí. Aí, ó, tem a salvação. Pô, calma aí. Manta aí, manta aí, manta aí. Tá? Pô, tem uma liguinha. Não pergunto se pescoço. Cara, tem uma liguinha. Olha meu pescoço. Olha meu pescoço. Fui importado e exalando meu pescoço. É ódio meu pescoço. Eu fui convocado, vou titular do pescoço. Tem mais de meio quilo de ouro no meu pescoço. Olha meu pescoço. Moleque sem limite. Tudo que eu quero, não pergunto se é o pescoço. Além de jogador, tô... Perfeito. Excelente demais, irmão. Pois é, é bom, velho. Cara, mas assim, a grande verdade é que o Abigo, ele não acertou nessa aí, não, cara. Pô, mas a primeira música lá que ele lançou... Bota aí no Magno Navarro. Bota no Magno Navarro, gente. No Twitter? Ele é gente. É. Pô, mas a primeira música que ele lançou é legalzinha, tá? Essa aí não ficou muito boa, não, do pescoço. Sério que não ficou? Pô, mas a primeira música não é dele, né? A primeira música ele só faz uma participaçãozinha, mas é realmente... É, então, mas ele é que tá aqui, ó. Ele não... Vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo. Ele compromete, não. Mídia, 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 mídia. Vai em mídias. Peraí, vamos lá. Pô, esse mundo aqui é gênio, é... O Magno é muito bom mesmo, não tem jeito. Magno Navarro, você é gênio, a gente te ama. Aqui? É. Muito talentoso, mano. É muito bizarro. É bizarro. Eu fico muito assustado, porque eu não sei fazer nada disso, tá ligado? Eu me sinto um merda. Aumenta a tela aí. Isso foi quando a música saiu. Tipo, no dia seguinte, eu acho. Vambora. Tem que desmutar ali o pescoço, isso. Trocar a tela. E vambora. Eu sou o Gabi, sou o artista. Sou o artista, mas também sou jogador. Sou o jogador que joga futebol ou arte. Jogo por música, porque sou artista e também jogador. Eu sou o Gabi, comecei no Santos. Que também é o nome do goleiro. Hoje o Mengão enfrenta em Belo Horizonte o clube atlético de Minas Gerais. E o Dorival chegou há pouco tempo. É a terceira passagem dele no Flamengo. E ele também treinou o Santos. E eu comecei no Santos. E o Flamengo tem um goleiro que se chama Santos. O Dorival fez algumas mudanças. Para jogar contra os vascos. Um deles é o João Gomes. E o João Gomes canta Pizeiro. E eu canto trap porque eu sou o Gabi. Gabi artista e Gabi jogador. O Arrascaeta vai jogar adiantado e o Pedro está no banco Faz há muito tempo que o Pedro está no banco Já está há tanto tempo no banco que virou um caixa eletrônico No meu time, jogo Davi Luiz Ele que só queria deixar a nação alegre Meu nome é Gabigol, ganho um bom salário Um salário que dá pra comprar muita coisa cara Tipo cordão de ouro E um carro com quatro portas E geladeira com filtro de beber água na porta pra beber água Mas hoje tem Flamengo em campo Do técnico Dorival Não gostou, vem aqui, pega no meu pé Eu sou o Gab, sou o artista Perfeito Ele é muito bom, cara Muito bom Mas o que, gente? Cara, deixa eu pegar aqui Cara, a gente tem uma tier list muito interessante Hoje a tier list vai ser pique, hein? Vim preparado, hein? Ó Deixa eu... Preparado, hein? Pegou? Cara, tem isso aqui que é uma loucura, né? Ovinho? Ovinho? Pô, isso aí é loucura, tá? Tô começando a apreciar a bude velho Porque é uma loucura Porque é uma loucura correta? É Que isso? Tua vida era cinza, agora é igual a cor É, é perfeito